Meu pai acredita, Caio, em revelação, em profecias dentro da igreja. Porém, quando eu questiono sobre ele, sobre isso, ele diz que Deus tem compromisso com a palavra e não com o mensageiro. E que não devemos questionar o mensageiro, porque assim estaríamos desrespeitando o profeta. Bom, a escritura é explícita contra o profeta. O pai dele, não é? Manda provar os espíritos para ver se procedem de Deus. Espíritos são espíritos humanos. A gente leu aqui em 1 João 4. Estava falando dos anticristos que saíram do nosso meio, dos falsos profetas, não sei o quê. Provai os espíritos, os espíritos desses caras. O que eles trazem, o que eles ensinam, o que eles falam, o que eles pensam. Isso é provar os espíritos para ver se procedem de Deus. Eu tenho obrigação. Paulo manda não desprezar a profecia de um lado, num tempo em que não tinha Novo Testamento. não tinha nada, só tinha a fala, a pregação e a profecia. Agora, hoje que você tem o texto de Jesus, você tem o ensino de Jesus acessível à tua mão, eu aprendo de Cristo, aprendo a mente de Cristo e não preciso de profecia. profecias verdadeiras que me chegaram foram poucas e foram de uma sutileza linda e maravilhosa. E olha que eu não as busco. A verdadeira profecia te acha quando tem que te achar. Essas profecias de igreja, de culto, 99% delas são fajutas, são carnais, ou já são aquelas usuais. Então tem que provar o profeta. E tem que provar, sobretudo, a profecia. A profecia tem que ser coerente com o Evangelho. A profecia tem que ser de acordo com o Espírito de Cristo. Uma profecia que profetize o que Jesus não viveu, não ensinou e não manifestou, é engano, é carnalidade, é mentira. Esse é o teste dos testes. Em relação aos profetas, Jesus disse para provar, porque sairiam muitos falsos profetas. Provai, vede, vem, porque pelos seus frutos os conhecereis. O fruto qual é? A profecia se cumprir? Não, isso qualquer paranormal consegue profetizar o futuro, se cumpre. E o cara não é um profeta, é um paranormal. Com dons psíquicos, mas sem o fruto do Espírito. Fruto do Espírito não é o cumprimento da profecia, é amor. Vive em amor, com alegria grata no coração, com paz, com justiça na vida. É fiel à palavra dele, aos compromissos dele, aos vínculos dele. É fiel, é longânimo, é misericordioso, é generoso. Tem domínio próprio, se controla, é sóbrio em todos os seus caminhos. Então ele está dando fruto. Se o que ele diga, como profecia, for coerente com Jesus, e a vida dele corrobora a coerência dessa fala, ele falou verdade e ele é um ente da verdade. Vamos esperar a realização, porque tem que ser coerente com a palavra de Jesus. Se for coerente com a palavra de Jesus, a realização está garantida. Porque se for coerente com o Evangelho, o Evangelho nunca não se cumpre, ele sempre se cumpre na vida da gente. Então a questão é a seguinte, para que vocês precisam de profecia? Se o testemunho de Jesus, diz aqui o Apocalipse, é o espírito da profecia. Está dito. O testemunho de Jesus, que é o Evangelho, é o espírito da profecia. Rapaz, destruíram tudo. Eu lamento quando eu atribuo isso ao pentecostalismo, mas infelizmente foi. Eles reclamam muito que você bate no pentecostalismo. Eu sinto muito, porque se os prebiterianos fizessem a mesma coisa, iam entrar no pau do mesmo jeito. Os batistas, todo mundo. Prebiteriano você vê. Quando vem com besteira prebiteriana, eu não poupo não. Desço o porrete. Desço a vida inteira. Agora, não dá para competir com os pentecostais. É muito. Os caras não param de inventar insanidade. É só a onda deles, né? Aí me dá muita tristeza. Eu não queria falar isso. Não tenho nada contra o indivíduo. Eu tenho contra esse sistema. Esse sistema é anti-evangelho, minha gente. Infelizmente, eu sinto muito. Eu digo isso com dor no meu coração.